Porto Alegre São os índios, quilombolas, portugueses além mar Essa história que floresce, nos deixando a lição Da justiça, igualdade e direitos da nação Cachoeiras e pedra do letreiro Os mirantes, cenários sem igual Porto Acerra tem a pica e as torres São paisagens pintadas inigual Nossa gente emana sua arte Com orgulho, cultura e tradição Vai transformando essa riqueza de gerações Esculpindo a vida no sertão Brisa verde e terra fértil E o povo me sentiu Que apertura a beleza Porto Alegre no Brasil Brisa verde e terra fértil E o povo me sentiu Que apertura a beleza Porto Alegre no Brasil Brisa verde e terra fértil E o povo me sentiu Que apertura a beleza Obrigado.